Fala gente, olha eu aqui de volta, Cida Bueno, pessoal e hoje eu quero mostrar para vocês aqui, isso aqui é o meu cunhado que veio de Campo Grande, ele comprou essa casinha aqui, humildezinha, simples, aqui em Rondônia, no qual ele está reformando e aqui pessoal, eles estão fazendo um poço de cano, já eu volto aqui e mostro para vocês, mas vamos conhecer essa casinha, essa casinha eu chamo de Dom da Palavra, por que Cida Bueno, Dom da Palavra, gente? Palavras positivas, essa casa ficou muito tempo aqui, aqui estava um matagal bem alto e as pessoas colocaram placa para vender e fizeram vários preços, vários valores, meu esposo trabalhou nessa casa aqui, essa construção aqui foi meu esposo que começou, está parado, porque a parte que era para ele fazer, ele fez e a gente olhava para essa casa aqui e sempre que eu passava aqui, eu falava assim, essa casa vai ser do meu cunhado, Flores Valdo, sempre, ah, tem gente comprando a casinha, veio várias pessoas comprar essa casinha, mas nunca dava certo para comprar a casinha e a casinha ficou mais de um ano parada, tiraram os fios da casinha, fizeram um rio de voo, e eu passava ali, ó, aqui tem um poço e eles estão cavando um outro poço, eu vou mostrar para vocês o processo de cavar um poço de cano, e eu passava lá na estrada, ó, olhava ali e falava, eu vejo o Flores Valdo sentado aqui, ele fuma, fumando aquele cigarrão dele fedido, sentado aqui em cima desse poço com a camiseta amarela, sempre falava para o meu esposo, a casinha do Flores Valdo, Flores Valdo morava em Campo Grande do Mato Grosso do Sul, gente, tem 30 dias, mais ou menos vai fazer 30 dias que o Flores Valdo está aqui, é o proprietário da casinha e ele e o meu esposo estão aqui, ó, nas reformas, nas melhorias para a casinha, que a minha casa, ó, é aquela ali, ó, tá vendo lá, bem pertinho, nosso companheiro, amigo, parceiro de pescaria, é isso aí, e hoje eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o processo do poço de cano, tá vendo, ó, poço de cano, olha a ferramenta, aqui meu amor, o Flores Valdo, olha, ali é uma gambiarra que eles estão fazendo aqui, estão criando aqui, gente, ó, isso aqui é um ponteiro, um ponteiro de ferro, ó, e eles fizeram uma gambiarra aqui, esse poço já está com 9 metros, gente, ó, é o poço de cano, é raro dar um poço desse aqui, porque sempre dá pedra, esse poço dele aqui tem 4 metros, tem bastante água, mas ele cismou que queria um poço de cano e é o poço que eu tenho lá em casa também, aí compraram as ferramentas, os canos de ferro, ó, e vão fazer aí o famoso poço de cano, não tem terra, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, como que faz, tá vendo lá a barra de cano, ó, bem grande, e eles vão enfiando aí para baixo, olha, e o Zé criou ali aquela peça, porque estava dando uma enroscada aí embaixo, ó, gente, eles vão colocando barra e vão soltando para baixo, curioso, mas funciona, dá água de primeiríssima qualidade, já deu água duas vezes, tem que buscar a terceira reja, eles estão querendo buscar, isso aqui o meu esposo catou essa água aqui, no famoso ferrinho de cobre, procurando veias de água, né amor, e deu uma veia boa bem aqui, e olha aí, ó, fazendo aqui um poço poço de cano, você está acompanhando aqui o famoso poço de cano, ó, emendou a barra de ferro, vai colocar mais uma, olha, não pode deixar soltar, né amor, pode, agora vai colocar mais uma rosca, eu vou dar uma pausazinha aqui, quando eles estiverem fazendo força ali, ó, o Zé está com a chave de grifo aqui, é grifo? ali, ó, gente, pensa num poço, esses meninos são muito inteligentes, várias pessoas tentou cavar esse poço aqui, mas não conseguiram, e aqui o Zé Bueno e o Florisvaldo é o rei do poço de cano, desse jeito, manual, aonde tem água, gente, vai mesmo, difícil é quando dá uma pedrinha, né, colocou a rosca, suas barras é de ferro, filha humana aqui, olha lá, mas funciona, com certeza, quando o poço estiver funcionando, aí eu vou mostrar para vocês o processo de ligar a bomba, como que é tudo, mas hoje eu vou mostrar para vocês aqui, como que é feito o poço de cano, olha aí, ó, depois vai ter o processo de limpar, mas já tem água, né, amor? Vai cavar mais um pouco, vai subir mais? Vai subir mais? Vai subir mais? E assim vai, gente, ó, aí você pergunta para mim, mas e a terra do poço? Não tem terra, gente, olha, tem as máquinas que cavam, né, gente, mas aqui a máquina é uma máquina humana, um poço desse aí, eles com essas ferramentas aí, eles vão fazer muito o poço por aí, deu água já? Deu água aí? Aí, ó, eles vão colocando água, ó, água e sabão em pó, para deslizar, gente, o poço de cano nunca seca, que lá em casa tem, lá em casa tem um poço de cano, nós temos água à vontade, então quem tem um poço desse aqui tem uma riqueza, ele é, não é o poço artesiano, mas, além disso é limpo, higiênico, não cai bicho, igual esses aqui, ó, que fica a tampa aberta, sempre cai um sapo, uma rama, uma perereca, mas esse aqui não, 10 metros, já está com 10 metros o poço, essa barra de cano tem quantos metros? 3? 12. 12? De tudo é 12. Vai cavar, vai chegando nos 12 metros, e assim, ó, quando, conforme vai descendo, vocês estão vendo, ó, ele vai subir aqui, ó, aqui mais ou menos tem o que? Um meio metro. De meio, meio metro. De meio, meio metro, vai descendo essa barra de cano, e depois ali, ó, está os canos para ir colocando dentro do buraco. Um camisar. Um camisar, que é a palavra certa. Então, estou trazendo essa curiosidade aqui de como fazer um poço de cano. Olha lá, mais um pouquinho. Eu estou aqui, ó, no apoio, moral, dele força. O Zé fez o nosso sozinho, gente, mas o Florisvaldo está tendo a ajuda do Zé hoje aqui. Está vendo? E vai descendo. Quando já estiver lá embaixo a barra de ferro, eu volto e mostro. Olha aí, ó, já está lá embaixo, ó. Chegou na água de novo. Ó. Chegou na água, parece que deu uma pedrinha, deu um barulhinho de pedra. Um foguinho. Encoçar o cabo ali, está bom. Cansa, né? Olha aí, gente, ó. Está vendo? É rapidinho, ó. Está vendo? Já cavaram quase meio metro, em menos de cinco minutos. Vamos tentar varar aquela pedra? Não pode parar nessa pedra, não. Tem uma pedra aí. Vamos tentar varar a pedra. É pedregulho, né, Cascale? Não, a pedra fica bom. Hã? Não, a pedra fica bom. Mas se a ver a água não estiver na pedra, vai ficar bom como... É. Está vendo, ó? Eles vão subindo, ó. Vamos tentar a coisa a mais, aí, qualquer coisa não, sobe para cima. Levantaram mais um pouco, está vendo, ó? Três barras, ficou a outra boa. Esse aqui é o jeito que, em Rondônia, se cava poço de cano. Curioso, mas eficaz. Mais um pouquinho, ó. E aí eles vão descendo. Vocês estão vendo que a barrona de cana que estava grande, ó, já foi mais da metade para dentro da terra? É pesado, né? Mas mais um pouquinho de sofrimento aí, meninos. Ó, gente. Finalizou o poço com dez metros. De profundidade. Já, agora, já não pode mais bater, porque já está liso, né? Daí, mas só uma levantadinha aí para o povo ver, ó. Ó, ó. Quando está assim, ó, um só levanta, ó. Ó. Já deu água lá embaixo o suficiente. Então, é assim. Eu vou finalizar o vídeo por aqui e depois, quando for... Agora os processamentos é só mandar cano para baixo. Só mandar os canos para baixo e depois limpar o poço com... Puxando água com uma bomba. Agora, ó, já eles vão tirar e já vão colocar os canos. Certo, Zé, já cerrou duas barras de cano, dá 12 metros. Tirou ali 1,70m, que foi esse que sobrou, ó. Agora vão emendar e vão colocar lá para dentro. E eu vou mostrar tudinho aqui para vocês. Aí, pessoal, agora eles estão tirando, ó. Tá vendo, ó, as barras de ferro. Olha a altura disso, ó. Vai desrosquear. O cano já está emendado. Vocês estão gostando, gente? Ó, mais uma barra, tá vendo? Não, não. Tem 3 metros. A altura dessa que estava para dentro da terra, ó. Tá vendo ali que onde ele está pegando tem barra. Então, deu água. Mais ou menos uns 10 para 11 metros, esse poço. Tirando as barras de ferro. Quero mostrar para vocês. Espero mostrar também o processo, se vai dar para puxar. Olha. Saiu o toquinho que estava lá embaixo, ficou lá dentro. Mas já passou para baixo, tá vendo? Agora eles vão colocar os canos dentro do buraco. Mostra bem pertinho para vocês verem, ó. Tá vendo? Agora vai descer a barra de cano. Vou filmar de longe. Olha aí, gente, que maravilha. E você pergunta para mim, não tem barro, não tem lama. Ó. Super ecológico. Higiênico. Olha que maravilha, tá vendo? Poço de cano, feito aqui em Rondônia, em São Francisco do Guaporé. Olha aí, tá vendo, ó. Não pode ser por... Vocês estão vendo, ó. Ó. Olha aí, que maravilha. Tá lindo aqui? Tá. Que bênção, hein. Agora nós vamos entupir bem aqui, Florvaldor. Agora vou ter para o nosso garfo. Agora vamos... Trouxe um cafezinho. E é isso aí, gente. Pocinho de cano, como é feito. Olha aí, ó. Vai examinar a terra? A última terra lá é essa terra branca aqui, ó. Olha aí, ó. É um barro branco. Tem que encherar, ó? Não. Não. Mas que maravilha, hein. Olha aí, ó, gente, ó. Tá vendo? Uma argila, né? Olha aí, ó. Essa é a terra lá do fundo. Olha que maravilha. Tem que cheirar para ver se não é barro podre. Não. É sério, se ele for barro podre, a água não presta. Tem que cheirar. Tem um cheirinho de ferro. Saber que se tiver barro podre, tem lugar que dá barro podre. Verdade. É o nome do barro, barro podre. É isso aí, gente. Então, ó. Você não foi do carinho ainda? Tá colocando água. Olha aí, gente, ó. Vai limpando, ó. Aqui vai limpando, ó. A mangueira enchendo aqui no poço, ó. Ó, e aqui tá limpando, ó. O processo da água ali. A mangueira não tá ligada lá, não, né? Ou tá? Tá, não. Olha aí, ó. Só colocou essa mangueira aqui, aqui vai limpando o poço, ó. Vocês estão vendo aí que maravilha? Limpa que a água depois vai sair limpinha. Esse é o processo de fazer a limpeza do poço de cano. Agora eles estão tampando a boca, ó, do poço com areia. Ó. Areia naquele espaço. Olha que maravilha. Aí a mangueira vai mandando água pra dentro e vai saindo o barro lá de baixo. Já tá limpando. Olha aí, olha a diferença. Olha como que já tá saindo a cor da água aqui, ó. Vou filmar bem pra vocês verem, né? Ó. Tá deslubindo, viu? Tá vendo, ó? A água já tá vindo, né? Olha as pedrinhas. Olha as pedrinhas saindo. Com a água. Olha aí, já tá limpando. Olha que maravilha, gente. Ó, a água já tá vindo limpa, ó. Já tá vindo limpa, ó. Já não tá mais saindo barro. Já tô tomando barro na cama, né? Não. Mais um pouco. Mais um pouco. Quase que o Zé tomou um banho ali na caixa. Tá frio. Aí, ó. Limpando mais, gente. Mandando água limpa pra dentro do cano. E aí é o processo da limpeza. Do poço de cano. Note que a água vai ficando cada vez mais limpa. Comendou mais um pouco de mangueira pra mandar mais um pouco da mangueira pra dentro. Pra limpar o poço. E a água já tá limpinha. Hum. A água já não tá vencendo mais, não, por favor, ó. Por quê? Aí, ó. Ou é porque tá, não. É porque a mangueira tá lá, né? Não. E o poço é isso aí que vocês estão vendo. Depois eles vão ligar a bomba pra tentar puxar a água diretamente dali. Agora eles vão montar a bomba aqui pra puxar a água do poço. Tá vendo ali? Tá vendo ali? Obrigado.